Oi, galerinha! Vou gravar o vídeo mostrando o meu livro! Uhul! Pode deixar bastante like e se inscrever no canal e se inscrever no canal para não perder mais o vídeo! E esses livros são de terceiro ano de 2024, né, Bela? Quer que eu saiba? Pode! Vamos ver o que é que vem dentro da caixinha dos livros, galerinha. Vai, abre! Galerinha, eu não consegui, não. Eu vou chamar o papai. Papai? Quer? Para rasgar? É. Chama a produção, chama a produção. Tá bom, pai. Vai, papai. Vê se tu consegue rasgar isso, sabe? Tá, pronto. Eu rasgo só... Agora tu consegue? Com a tesoura. Eita! Pronto? Pronto, vai! Vai rasgar isso também? Vai tirar também. Mas só pra... Pode ser rasgar? Pode! É só pra informar que é o terceiro ano, pra abrir a caixinha aí. Quer ver? Um... Outro estojo! Um bagote! Tu tem um estojo, só que esse aí é preto, né? O do ano passado... Pô, era azul, né? Não é o mesmo, né, Belá? Ela vai fazer coleção... É o mesmo. Desse estojo, galerinha. Estojinho pra colocar os lápis. É mesmo? É o mesmo? É o mesmo do ano passado, né? Caramba! Uma agenda! Uma agenda. Vamos atualizar a agenda, né? Porque já tem muito... Tem muito aviso que ela tá colocando no caderno. Ela vai atualizar tudinho. Isso aí é o quê? Gente! O menino... De calça curta. Esse é um livrinho didático, velho. Vai começar a ler. Qual é o outro livrinho? Esse... Qual? Qual é o nome do livro? Rubem Alves. A Operação de Lili. Operação de Lili? Uhum. Pronto. Deixa eu ver aqui. Aqui vem um... Riquezas, culturas, as lendas. Tá colocando tudo aqui. Tá colocando tudo aqui. Isso aí é qual? Pris... Língua... 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 In... In... Inglês. 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 Língua Inglês. Isso aqui é o livro de inglês do terceiro ano, né? Inglês. E a gente vai colocar... A... Essa etiquetinha, viu? Uhum. Clica em seu nome. Olha! Uma... Olha! Um Nó na Cabeça. Esse aqui é o outro livrinho. Um outro... É bom que ela lê bem muito o livrinho. As Aventuras de um Cão Chamado Petite. Esse aí é qual? Pe... Pe... Texto. Texto. Produção de texto. Olha que massa. Ela vai aprender. Bem legal esse livro. Aqui... Esse aí é qual? Não tem nome, não. Mas tem... Ah, assim, ó. Deixa eu ver. Segundo módulo. Não é esse livro, não. Esse aqui é o segundo módulo. A gente vai trabalhar primeiro. Na escola tá trabalhando com esse primeiro módulo. Que já começou a usar. A gente vai ter que atualizar as tarefinhas. Essa aí é a que a gente vai colocar pra levar pra escola. É? É. Esse aqui é o primeiro módulo. O segundo. Aí tem o terceiro e o quarto módulo. E aí, o por último. É o livro de... Artes. Tu percebeu que não veio o livro de caligrafia? Que não precisa mais fazer caligrafia. Porque você já sabe. É só quem tá aprendendo. Você já sabe escrever. No lugar... No lugar do livro de caligrafia. Veio o livro de produção de texto. Que você vai aprender. Pra fazer produção de texto. Isso aqui, ó. É o livro que o ano passado não teve. Aí esse ano vai ter produção de texto. No lugar de caligrafia. Entendeu? O que eu amo de pintar. Ah, é. Bem legal. É muita coisa, hein, gente. Muita tarefinha pra você fazer esse ano. Viva, senhora. Eu sei, mas eu... Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra não perder muito o vídeo. Segue pra lá no Instagram. Gente, ó. Gente, ó. Gente, gente. E no nosso novo canal, né? Família Bela Vitória. É. E olha, gente. Aqui, ó. Quer ver? Quer ver, gente? Quer ver? Ah, que legal. E agora eu vou pegar a etiqueta pra você e colar. Certo? Certo. Até o próximo vídeo, galerinha. E? Deixa o like Bela. Deixa o like Bela. Like, like, like. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.